Agora continuo com a informação da área policial, a história de um homem que foi preso, suspeito, mas suspeito sim né, porque pegaram tudo com ele, tráfico de drogas, isso foi na cidade de Bahia, lá na comunidade do Viveiro, atenção 11h44 é a informação que vou trazer pra você ao vivo com Betinho Nascimento, ô Betinho, deu errado pra ele, a polícia pegou ele com tudo rapaz, diz aí. É aquela velha e famosa frase, a casa caiu pra este homem, esse cara que já tinha passagens pela polícia, inclusive tinha sido condenado a cerca de 5 anos de prisão e estava aí em liberdade, mas foi preso pela polícia militar ontem no município de Bahia, na comunidade do Viveiro, no bairro de São Bento, a polícia militar conseguiu prender este cara e apreender ali várias substâncias, vários pacotes com substâncias aí semelhantes a cocaína. Foi levado para a quinta delegacia distrital e a gente conversou com o sargento de França que trouxe detalhes acerca da prisão deste homem que aconteceu ontem na região metropolitana de João Pessoa, vamos ouvir. A gente se encontrava em Rondas, lá na comunidade conhecida por Viveiro e visualizamos um rapaz o qual se encontrava em frente à residência, em atitude suspeita. Ao ver a viatura ele entrou e a gente fez uma perseguição e com ele dentro da residência foi encontrado todo esse material. Ele não explicou nada, mas como a gente está vendo aí o material, que isso aí é pra venda e ele já tem passagem, já tem passagem por tráfico de droga, inclusive já tirou uma faixa de tráfico de cinco anos de prisão e como vocês veem aí, esse material estava sendo vendido na própria residência dele. O artigo 33 do Código Penal Brasileiro mais uma vez encontrou este homem. Ele que ia fora do sistema prisional, como o sargento acabou de falar, cinco anos tinha passado, tinha sido condenado por conta de tráfico e agora volta mais uma vez. Ele deve passar pela audiência de custódia assim, mas depois já encaminhado para o presídio, né? Agora, além de ter fugido anteriormente por conta do tráfico, agora mais uma vez, mais um artigo 33 aí contra este cara que a gente não saia nem cedo e cumpre esta pena e com essa nova gravante contra ele, tráfico de droga mais uma vez. Então Betinho, deu pra gente entender que Betinho está numa transmissão através da internet e a chuva já começou, foi atrapalhar tudo, mas deu pra entender que a casa caiu. Agora é que nem ali, uma tranquilidade, né? Já tinha passado, já caiu, já foi, vai responder de novo, não estava nem saindo de casa mais, só abrir a porta de casa e dizer, tem droga aqui! Ah, rapaz, pelo amor de Deus! Ô maconha! Se eu já pensasse nisso, é muita crença de que não tem nada de polícia, não tem nada de lei pra que segure, ora não! Caiu! 11h47, tem mais! Tem mais informação!